Uma mulher morreu horas depois de dar à luz em um hospital. Esse caso foi em Olinda. A família da dona de casa acredita que houve negligência médica. Veja aí. As fotos são do chá de fralda. Adriana estava prestes a dar à luz do segundo filho. O marido lembra o quanto ela estava feliz, mas um sentimento positivo que acabou em muita tristeza. A dona de casa morreu horas depois do nascimento do bebê, no Hospital Tricentenário, em Olinda. A família, que é de Itapissuma, veio buscar o corpo de Adriana Lopes da Silva, de 36 anos, no serviço de verificação de óbito que fica no Hospital das Clínicas. Os parentes acreditam que houve negligência médica. Adriana teria ficado mais de 15 horas em trabalho de parto no hospital. Saiu lá do hospital João Ribeiro às 7 horas da manhã, caminhada pela primeira vez para o Tricentenário. Chegou lá, como ela só estava com dois centímetros de dilatação, o médico lá mandou ela de volta. Chegou em casa, ela começou a sentir dor e perder sangue. Aí fomos para o hospital de novo e chegou a mandar ela de volta para o Hospital Tricentenário. Foi lá onde ela passou por todo o processo desse massacre, desse sofrimento que só foi atendida de quase uma hora da manhã. Ficou o dia todo sofrendo muito, com dor, numa sala de espera lá. Não tinha cama para sentar, ficava sentada de lado, ficava, não dava para deitar. A mãe dela, que estava acompanhando ela, ia de 5 em 5 minutos falar com o médico, que eles não estavam ligando. Eles rejeitaram a fazer o parto de cesáreo. Queria fazer o parto, queria porque queria fazer o parto normal. Então eles avisaram ao médico lá que o parto era para ser cesariana, porque ela já teve a primeira com um problema de dilatação. Ela veio com um encaminhamento que era para ser cesariana, que poderia ter sido transferida para o outro hospital. E terminou nessa tragédia, que eu perdi minha esposa e ficou um filho recém-nascido para criar. Em nota, a assessoria de comunicação do Hospital Tricentenário informou que a primeira visita de Adriana ao hospital, não foi constatado que a paciente estava em trabalho de parto. Por isso, o internamento não foi solicitado. Segundo a assessoria, a paciente deu entrada efetiva ao hospital às 4 horas da tarde de domingo. Por volta das 11h30 da noite, por indicação médica, foi realizado um parto cesárea pelo fato do feto apresentar batimentos cardíacos abaixo do normal. Ainda segundo a assessoria, o parto ocorreu dentro da normalidade. Ainda segundo a assessoria de comunicação do hospital, a Adriana teria passado mal horas depois da cirurgia, com dificuldades respiratórias, entrando em parada cardíaca. A assessoria do hospital informou também que prestou toda a assistência necessária, mas a paciente não resistiu. Para a família, demora para realizar a cesariana teria contribuído para que o quadro clínico da mulher piorasse. A prefeitura de Itapissuma não tem médico lá para fazer o parto. Por isso, a gente teve que transferir para a Olinda, aí voltou para a Itapissuma de novo. O médico transferiu para a Olinda, quer dizer, ela perdeu muito tempo. Se Itapissuma fizesse, aí não tinha chegado o que aconteceu, né? A gente ter perdido ela, né? A gente espera que o que aconteceu com a minha esposa não venha a acontecer com os outros, né? Porque eu perdi a minha e amanhã pode ser outra pessoa que pode perder a dele, né? Que a justiça seja feita, tanto a da terra como a de Deus, né? Entramos em contato com a direção do hospital João Murilo, lá em Itapissuma, e a direção informou que por se tratar de um serviço de pronto atendimento, o hospital não realiza partos. Ainda segundo a direção do hospital João Murilo, como o caso de Adriana Lopes era grave, ela foi encaminhada para o Tricentenário em Olinda, que é um hospital de referência, e com especialistas.